aqui para a nossa audiência, eu vou te convidar para ver o vídeo e depois a gente comenta esse assunto, pode rodar. Esse é o lugar, o 20 barra 9, aqui no Moinhos de Vento, na rua de Nath e Ribeiro, que o Ministério Público quer fechar, alegando que faz barulho e tem cheiro de churrasco para a vizinhança. Esse é um dos restaurantes mais tecnológicos que a gente tem em Porto Alegre. A parrija fica dentro do restaurante, tem uma coifa muito tecnológica que tira a fumaça, que tira os odores, todos de dentro do restaurante. Tem aqui um jardim de inverno externo na frente, tem outro externo que não produz praticamente nenhum barulho. Esse lugar gera 40 empregos para pessoas aqui de Porto Alegre e da região metropolitana. É esse lugar que o Ministério Público quer fechar, por empreender, por gerar renda e riqueza aqui para a nossa capital. Por quê? Por quê? Quem são os vizinhos que estão reclamando? É preciso mais transparência sobre isso, porque, se não, os caranguejos que não querem o desenvolvimento da economia em Porto Alegre vão vencer. Os porto-alegrenses têm que reagir e pedir a liberdade para esses empreendedores continuarem em atividade aqui na capital. Tem vários restaurantes nessa rua aqui, na Dinati Ribeiro, que não estão sendo incomodados pelo Ministério Público. Por que esse aqui está? Quem é que está reclamando? Por que ele não pode continuar operando e funcionando? Perguntas que quem tem que responder é o Ministério Público. Acabei de almoçar aqui nesse restaurante, uma música ambiente que não leva som, que não leva barulho para nenhum lugar aqui na vizinhança. Não leva cheiro. Será que cheiro de churrasco incomoda tanto? Então vamos fechar Porto Alegre. Vamos terminar com churrasco em Porto Alegre. Esse lugar, durante todos os dias na semana, fecha às 22 horas, às 10 horas da noite. Sexta e sábado fecha às 23 horas da noite. Por que isso não é possível? Respondam promotores do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A gente entrou em contato com o Ministério Público do Rio Grande do Sul e a assessoria de imprensa disse que o promotor que cuida deste caso está em audiência. Parece que ele está em audiência o dia inteiro. A gente entrou em contato desde manhã e até este momento acabei de falar com a Camila da assessoria de imprensa do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E ela segue dizendo que o promotor está em audiência. Então, não passou nota, não passou nenhuma informação e ainda não disse se vai poder nos aterrar.